Aqui tem, aqui tem Casa Tex, e quando a gente fala que a Casa Tex é uma loja completa, é gente, que você vai encontrar tudo o que você precisa pra sua casa, você vai encontrar mesmo. Inclusive, o conforto na hora de você dormir, porque aqui tem toda a linha de sleepwear, gente. Uma coisa mais linda do que a outra. Olha só, os produtos que você encontra, a qualidade, totalmente diferenciados, não só a estampa, quanto o tecido. A qualidade dos produtos é incrível, vale a pena você vir conferir. Tem a coleção que já começou a chegar, dos pijamas mais quentinhos, agora que tá vindo frio, né? Tem inverno vindo por aí, você quer um pijama mais quentinho? Olha só, gente, que bonito. Esse daqui, além de ser super gostoso, vale a pena você vir conferir. Tem outros modelos também, tá? Mamãe filhinha você encontra aqui também, você vai encontrar uma coleção muito legal de mamãe filhinha, com a camisolinha igual, né? Pra mamãe e pra filha, tem com pijaminha igual também pra mamãe e pra filha, e tem uma linha pra bebê também, que é a coisa mais linda, que é a camisola igual e o bórezinho pro bebê, tanto feminino quanto masculino. Então você vai encontrar a camisola pra mamãe e o bórezinho pras meninas, e o bórezinho pros meninos também, tá, gente? Então vale a pena você vir conferir, porque tem muita variedade. Olha só que coisa mais linda. Tem variedade também pra você que vai casar agora, quer fazer seu enxoval, você vai encontrar aqui também toda a parte de sleepwear, né? Camisolas diferenciadas. Tem, olha só que legal, gente, isso daqui é muito legal. É o meu primeiro pijaminha pra menina, minha primeira calcinha pra menino, pra menina, minha primeira cuequinha e meu primeiro pijaminha masculino. Olha que lindo, gente, bem diferente, né? Você encontra aqui, tá? E mostrando todos esses detalhes, os chinelinhos que tem pra você dormir, também tem toda a parte de enxoval de cama, né? Que você vai encontrar aqui também os jogos de cama, um mais lindo que o outro. Tem jogos completos, tem sua coxa, tem os jogos de lençol, enfim, uma coisa bem diferenciada. São produtos bem diferenciados, de marcas diferenciadas, que você vai encontrar aqui todos com preço muito, muito, muito especial, gente. Tem que vir aqui conferir na Casa Tex. Tem toda a parte também que é legal falar de decoração e tem também, olha só, pro banheiro também pra você colocar. Você vai montar aí o banheiro da sua casa. Olha que lindo, gente. Tem o sabonete líquido e tem também a parte de fragrâncias. Então você vai encontrar o difusor de banheiro, tanto assim quanto esse daqui, que é aquele que vem os pauzinhos em cima aqui também. Então você vai encontrar variedade também de fragrâncias. A parte de fragrâncias aqui também é muito legal. Vale a pena você vir conferir. E tudo que a Casa Tex tem pra você, né, gente? A loja tá linda, incrível. Corre pra cá. Telefone daqui, 2304-2959. Endereço, Avenida Paulo Facine, número 1467. Gente, Casa Tex, sinta-se bem, porque aqui tem. Não perde tempo e corre pra cá.